É, testando a câmera 1, 2, 3, gravando Testando Eu tô chocada Tô até babando Chocada com a qualidade desse negócio, gente Pera aí, que agora eu nem esqueci até de ver o vídeo aqui O vídeo, cadê? O vídeo tá tudo errado Que eu tô ficando nervosa O que acontece aqui do LGMC's Pá, pá, tchu, pá Tchu, tchu, tchá Tchu, tchu, tchá We will, we will O que acontece aqui do LGMC's O que acontece aqui do LGMC's E aí, seus loucos O que tu tá hoje, hein Câmara, da cama, da câmera Porque a gente tá como? A gente tá de câmera nova Finalmente, Brasil Finalmente A ilumination ainda tá um pouco, né Precária, mas vai dar tudo certo também Que agora o próximo passo é arrumar a iluminação Vamos lá, vamos pro vídeo de reação de hoje Eu estou louca, maluca, pirada Esperando pra assistir isso daqui Não assisti nenhum, preciso dizer que nenhum Eu juro pra você que eu não vi nenhum A minha curiosidade está absurda Gigantesca pra ver Mas eu não consegui gravar antes Só consegui parar aqui agora pra gravar Então a gente vai fazer a reação da final aí Duelo de MC's Nacional 2019 A final entre o M. Charles e 90 Vamos lá E... Play E pode chegar mais, meu mano 90 Chega mais Nossa, eu tô muito ansiosa pra isso, cara Tipo, muito É quente, hein Paroímpas, senhores Simbora Paroímpas, vocês não vão querer tirar o paroímpas, não? Ah, ó, 90 vai começar? Então vamos lá Então vamos lá E aí, LB, tudo certo? Só um vai ser campeão Então vamos lá O que acontece aqui O que acontece aqui O que acontece aqui E o que vocês querem ver E o que vocês querem ver Então levanta a sua mão Vem geral Essa é a final Vem geral, vem Vem, vem, vem Imagina a energia Ó Aham, aham Aham, aham Aham, aham Aí Eu pego o microfone Para poder me destacar na rima O cara se destaca na camisa Esse na autoestima No carisma, tudo bem Só que, mano, eu tenho rima Coisa que você não tem Aí Hoje você se ferra O seu sangue, mano, vai ficar aqui nessa terra O seu sangue E seu corpo nessa terra Vai servir de adubo Eu posso te chamar de merda? Vou te chamar Porque o bagulho Eu venho para inundar Gostei do speed flow Quem entendeu ninguém O Rapadura tá aqui Nem vergonha você tem O dos melhores speed flows Vem do Ceará, meu bem E pelo visto O dos piores também Puta que pariu O rap palha, mano Você sabe, existiu 90 vezes chegando Com esse saco de merda Tiro no paraquedas Hoje é sua queda E nem vem falar Aqui do chão Aqui no passa Você vai ficar Sete palmas Baixo da praça Olha pra mim, noventinha Como é que é? Falou do Nordeste Aqui eu demonstro Então vamos lá Que ele veio do mar de monstro Se eu sou um bosta Aí endóia É porque bosta lá Não afunda Só boia Por isso que eu cheguei Para pensar E olha como é que eu vou consertar Do nada o melhor Speed flow é do Ceará Espera se eu passar Não foi contigo Já começou a decorar Pô, ele tá nervosinho É melhor você se acalmar E acender teu fininho Meu sangue vai escorrer Espera assim Eu vou mostrar pra vocês Por que eu sou MC Mas acho que eu estou percorrendo Olha o sangue escorrendo Olha o nove correndo Por isso que eu mostro Tô me preocupando Você já tá com medo? Por favor, quem tá buscando? Isso que eu vou falar Esse cara era o melhor Por isso que eu digo Nunca é pior Se é pra mandar uma decorada Que conversa Vixe, vai perder o nacional Olha lá o César Deixa eu ir só como Demonstrado Olha a cara do 90 Ei, ei Ei, ei Ele tá dizendo assim Como assim? Esse cara mandou do nada Mas Charlie também Pô, fez da quebrada E do 90 Qual foi? Vai ser campeão? E o terceiro round Rolvado teve do Tonhão Pô, não dá pra entender Não é cabela Mas também eu não posso dizer Que isso foi panela É que Charlie sempre foi favela Esses seus vizinhos ainda fracos Parece que é MC Nutella Ei, olha só que Charlie tem a visão MC Nutella Olha Charlie campeão Nutelão Ei, por isso que ele é fraco Olha o motivo que eu destaco Falei que eu me destaco? Espera Por isso que é uma bolha Tu nem se destaca Nem se fosse uma folha Ei Faz um favor então Corra Você se fudeu É o mais brabo de Conorra Ei Por isso eu tô atacando Não tá nem respondendo Eu tô configurando Tu não tem raciocínio Aqui eu tô pensando O cerebelo já caiu Isso eu tô desinstalando Aumenta a fecha Aham Eita Cistro Ai, 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 mano O cara fala várias bostas Aí 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 Falou de roubar do esse aqui não peita Faço o bagulho que direita Quem vota é a plateia e o jurado Então vê se respeita Meu papel é fazer rima A minha parte eu faço bem feita Eu sou cruel Falou de roubado A palavra anel Te lembra alguma parada Não entendeu? A palavra que te lembra é Você perdeu Então pode pá Eu faço o bagulho Mano pronto pra escutar Cê tá ligado No mar de moço Você tá lá Você é peixe pequeno Serve pra me alimentar Falou do César Isso não me intriga O César é o Eira É um MC que é bom de briga Ele se aposentou Ele saiu da liga Sem ele eu me sinto Super-homem Sem kriptonida É fácil de ganhar Cê tá ligado Mano que eu vou te falar Cê tá ligado Que você é um moleque Na sua primeira batalha Você zoou o cabelo black Cuidado que o Jonga Está aqui na pista Ele tem mania boba De tacar fogo em racista Eu preciso ver todas as batalhas Eu preciso ver todas as batalhas 3, 2, 1 Terceiro round D.I.L.D. Parou aí É uma vez da volta D.I.L.B. Então, agora o que eu tenho digo Pelo visto eu tô matando o malvado que é favorito Só que aqui sente sem direita Zoando o preto, esse tá tendendo pra direita Tá tendendo pra direita O bagulho é doido, mano, vê se me respeita Salvando o favorito, lá tinha os Minions Esse cara na batalha está mais pra bolsominion Vamos fazer assim, o freestyle é do gueto Algum momento vocês viram eu zoando o preto? Tu tá nervoso? Olha só como o freestyle é cabuloso Cortando pra direita, por isso eu me concentro Um salve para joga, sem esquerda e tu tomando no centro Isso é batalha, fogo nos racistas e fogo na navalha Aham, é um crime Tá zoando o preto? Pergunta lá pro skinny Soa o cabelo dele, eu falo não de aparência Então por que cê não fala da essência? Vai tomar no teu cu e se ajoelhe Negócio de skin, na batalha é comigo, não é com ele Pelo amor de Deus, 90 caixa, tu já perdeu A batalha não é com ele, mas se apoia em militância O rap veio aqui para fazer a sua cobrança Eu me ajoelho, cê tá ligado, é que Humildade, eu aprendi com o meu mestre Eu apoio a militância, tenta entender É só naquela ação, somente pra tu ver Então vai se fuder, porque eu sou corrompido O cara é cagado, militarismo e sem sentido Não dá pra interpretar, ele não tem resposta e começa a me xingar Vai se fuder, vai se fuder, entendeu? Pra quem manda tanto se fuder, você que se fudeu Pera, afasta, eu não perdi isso, tá vendo você? Eu não me surpreendi, eu não me fudi Você que não tem proposta, inventando várias ataques Só pra poder ter resposta Fechou, que fechou, senhoras e senhores Agora Agora é a grande hora Vamos votar Vamos votar Fica aqui, Chá Quem vota na minha direita Em M, Charles, mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em 90, mão pra cima e barulho Vocês viram no que que deu? Não existe quarto round Então vamos lá Gente, agora é a hora da decisão Só um pode sair campeão, beleza? Então escolhe um aí Olha que foda, cara Olha que foda, cara O pau do filho Só As fotos ali do Adão Só mão pro M, Charles Só mão, só mão Levanta a sua mão Beleza, beleza Baixou, baixou, baixou Só mão pro 90 Quem que você vota aí, meu bem? Deixa aí nos comentários Olha o drone Nossa, velho É, tem que votar em um só Olha só, galera Pra não ser injusto Eu senti Aí eu tô falando como apresentador, beleza? Não como jurado Eu senti E aí sem alarde, tá? Porque a gente vai votar Só pra tirar a prova Eu senti que deu mais mão pro 90 Eu preciso que vocês Que vocês Vocês vão começar a quebrar agora? Vamos lá Eu preciso que vocês votem Em um Beleza? Só mão pro M, Charles Só mão pro M, Charles Pera, fica com a mão levantada Fica com a mão levantada Que eu nem vou decidir isso Max e Max exode Beleza? Rolou? Pode baixar? Pode baixar Só mão pro 90 agora E aí? E aí? Depois eu falo Eu não decido nada Você viu que foda ali a filmagem de cima Pegando todo o público Dá pra ver bem as mãos levantadas Então beleza Então beleza Ó, essa imagem aí Segundo os jurados A mão deu igual Então vamos lá Voto dos jurados Max e Max Para O campeão Do nacional Em Três Dois Um E aí? Charles é o Grande campeão Do duelo de MCs nacional Senhoras e senhores Chega mais Miliano Beleza Os dois são muito foda Muito foda Nada mais justo Do que o atual campeão Passar essa bola Que foda Ah é, arrepiou E o empresário Passar a bolada Eu te amo Tchau Desgasta Eu gostaria que todo mundo Geral Fizesse muito barulho Muito barulho mesmo Muito foda Porque o menino merece Eles merecem Em todo o tempo Verdade Os dois Muito foda Merece muito Os dois Receba de Max Beor A quantia Significativa De 15 Vídeos Meu amigo Em Charles Não desmaia Muito obrigado Para geral Mais uma vez Salva de palmas Para Em Charles Senhoras e senhores Derece muito E aí O duelo de MCs nacional Tem 3 minutos ainda 2019 Apresentado pela TNT Energy Drink E tem patrocínio Da Itaipava A Hotmart Sparkle É o app oficial Do evento este ano A grande final Também conta Com a parceria Do Museu de Artes e Ofícios Happy Box Full Produções Decore 12mm E Selvagem Em sua oitava edição O projeto realizado Pela Família de Rua Tem como apoio A Prefeitura Municipal A Prefeitura de Belo Horizonte Por meio da Secretaria Municipal De Cultura E da Fundação Municipal De Cultura E aí eu vou ler Os agradecimentos E pedir para geral Para ir na paz Ficar tranquilo Ficar na atividade Vai rolar freestyle do campeão A gente está Tipo agarrado com o tempo Mano Em sério mesmo Sem maldade mesmo Tá ligado É só porque a gente Está agarrado com o tempo Tá agarrado com o tempo Para que eu chore Para que eu chore Insisto sempre Não comando mal Eu vou tentar fazer isso Aqui de coração E quem sabe Próximo ano Eu posso voltar Douglas D Não é só tu Que é bicampeão Com certeza eu vou tentar Ei Isso daqui é diferente Douglas D Por favor Faça tampa improviso Quero realizar esse sonho Pô Eu tô louco Perdendo o juízo Mas eu vou falar E passar por 90 Tá ligado Pra mim Tá tudo bem Todos vocês Dormem com Deus Agradece a família E só diga amém Coisa mais linda Irmão Tá com você aqui É uma gratidão Pra mim isso aqui É muito mais Do que é pena ser campeão Porque o seu olhar Naquela van Aquele dia Eu vou levar pra sempre No coração E tá aqui É uma coisa difícil de dizer Tá sonhando com isso E também torcendo por você E sempre vai ser assim Parece até clichê Mas eu vou torcer Pra sempre O hip hop vencer Venscer Uns falam M. Charles Outros falam 90 Eu falo pro rap Que é isso que nos sustenta Se eu tô de pé hoje Eu falo obrigado E que o amor O amor Seja glorificado Isso não acaba aqui Sem falha Eu falo pra todos os MCs Não se resume uma batalha Vencer e perder acontece Só um vai vencer Com o dinheiro Só que o restante Vem se trazendo Freestyle verdadeiro Vocês tão fazendo a diferença Pra sua cidade Então quando a gente pisar aqui Que a gente traga verdades Verdades e verdades Que nem você representa Muito mais que nome M. Charles e 90 Moleque Nossa Olha pra todos os moleques Você não é só M. Charles Hoje você é o rap Nossa Puta merda Nossa Muito, muito foda Muito foda mesmo Sim Me arrepiei várias vezes aqui Eu já sabia que o M. Charles Tinha ganhado Não tinha nem como não tá sabendo Tanto de gente postando Me mandando mensagem Até postei no meu Instagram Dando parabéns Merece muito, cara Ele merece muito 90 também merece muito Os dois são muito bons Muito bons Muito merecedores Muito foda Uma coisa que eu quero pontuar Que a qualidade do áudio Pra gente ouvir todas as rimas Aí tava muito, muito foda E a filmagem De vários ângulos Muito foda também A filmagem Eu só posso dar parabéns Eu acho que tudo Que o 90 falou aí no final Disse tudo Que eu poderia dizer Que ele realmente Assim A ideia que ele mandou Aí no final Foi absurda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau